Nossa equipe de reportagem foi até um curso onde muitas cabeleireiras estavam participando para mostrar as novidades no mercado da beleza. Aproveite e confira conosco. A chave das cores nas mãos dos melhores profissionais. Com essa proposta, a L'Oreal mais uma vez ofereceu para Sorriso e Região um curso para profissionais da beleza. As novidades apresentada é o que há de mais novo nessa linha de produtos, principalmente para tintura. Hoje a gente está aqui desenvolvendo novas técnicas de mechas revieras com as tendências dos marrons, também dos vermelhos. Nas chaves da cor nós estamos aprendendo nada mais que valorizar a cor da pele com a cor do cabelo e assim as tonalidades das mechas com as técnicas de movimento do cabelo. Foram 22 profissionais da beleza que participaram do curso que teve duração de 3 dias. O que significa que as clientes irão ficar ainda mais satisfeitas. Sempre que a gente está fazendo o curso a gente aprende técnicas novas e são inovações que a L'Oreal sempre oferece para a gente. Os cuidados para um bom cabelo requer produto de qualidade aliado a um bom profissional. Essa proposta da L'Oreal é formar o profissional e ir fazendo sempre as reciclagens com os aperfeiçoamentos das novas tecnologias. Mas as dúvidas sobre cabelo são muitas e uma que requer cuidados especiais pelo menos a cada 15 dias são os cabelos grisalhos. Para isso, a profissional Joana explica que agora também tem um novo produto que não é prejudicial ao cabelo. Tem cliente que chega a uma determinada idade ou fragilização do seu couro cabeludo que ela tem sensibilidade. Então a amônia acelera esse processo. Aí a L'Oreal pensando nesse procedimento, ela tem a inoa. Então a probabilidade dessa cliente ter alguma reação, alguma ardência, algum incômodo, ela é bem remota. Parabéns a todas as profissionais da beleza que procuram no dia a dia, no seu trabalho, se aperfeiçoar e cada vez mais buscar as novidades que o mercado da beleza oferece. Obrigado. 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 Obrigado.